A União de Freguesios e Aldeia do Bispo A União de Freguesios e Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires vai avançar com uma providência cautelar para impedir o fecho da escola de Aldeia do Bispo, a única que resiste fora da vila de Penamacor. O Tribunal é a solução encontrada pela Junta da União, que promoveu uma vigília da população à frente da escola, que no próximo ano letivo não teria menos de 20 alunos matriculados. Os pais são os primeiros a não entender o encerramento. Muita coisa, têm que se levantar mais cedo, depois têm que ser deslocadas, se ficarem doentes já ficam mais longe de casa, é mais complicado mesmo para os pais, para quem trabalha cedo tem que deixar as crianças, é mais complicado e assim, a escola aqui faz falta. E o que é que ganha Penamacor em ter mais 20 e muitas crianças? Porque se for Penamacor durante a semana, é uma coisa, se for ao fim de semana Penamacor é um deserto. E a Aldeia do Bispo, graças a Deus, vem cá um fim de semana, vai ao parque e vai ver o que é que é uma aldeia com crianças. A aldeia diz que tem crianças suficientes para manter a escola aberta e que a mesma não é um fardo para os cofres do Estado. Se há uma perspectiva economicista, o Governo não paga água, não paga eletricidade, não paga expediente, não paga detergentes, não paga nada, e mais, transportando as crianças daqui para Penamacor vai onerar a Câmara em adquirir um autocarro, que se eu comprar, fica a Câmara em cerca de 200 mil euros. E, atenção, a Câmara, a Câmara, não comprando o autocarro por 200 mil euros, se for fazer o enquadramento dos transportes destes alunos, porque há duas crianças deficientes, duas crianças deficientes, pelo menos, quer dizer, pelo menos, poderá andar aí, segundo o Sr. Presidente, disse na Assembleia Municipal, 70 mil euros. Não há aqui justificação para se encerrar uma escola que tem vindo a aumentar o número de alunos e, efetivamente, uma escola que tem as condições necessárias em termos de ensino e aprendizagem e, como eu digo, só irá deslocalizar crianças, fechar no fundo uma aldeia, porque as crianças saem de manhã e vêm à tarde, numa aldeia que tem ainda algum tecido empresarial, que tem casais jovens e que, efetivamente, fechar a escola é deslocalizar todas estas crianças, que não vai haver uma criança única na aldeia durante todo o dia. A aldeia do Bispo é uma das 10 escolas do distrito que não devem abrir portas no próximo ano letivo, uma realidade que motivou um abaixo-assinado da União dos Sindicatos, que está a circular pela região. Temos um distrito que está distanciado do litoral, mas que dentro do próprio distrito temos aldeias, temos conselhos que estão cada vez mais distantes daquilo que são consideradas as grandes cidades como a Covilhã, Castelo Branco ou Fundão. A Providência Cautelar vai seguir para o Tribunal para impedir o encerramento da escola, mas a Junta da União diz que é difícil argumentar quando não conhece o teor do despacho que encerra o estabelecimento. O procedimento deles de não facultar o despacho pode passar o prazo da apresentação da Providência Cautelar, mas ela vai ser apresentada, atenção, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, vai ser mesmo, está a ser tratada juridicamente e vai ser apresentada. A União tem uma população de 1.171 habitantes, sendo a maior freguesia do concelho depois de Pena Macora. 1.102em 1.132w 1.132p 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 1.133p